Quem é que pode, quando eu falo pra vocês assim, quem pode tirar a certificação CPA 20? Peraí, se eu falar pra você, eu vou falar agora, tirar a certificação CPA 20 ou CPA 10, existe alguma exigência? Existe algum protocolo? Não. Simplesmente, se você tem, se você tem nível médio, já trabalha numa instituição e você não precisa, ele não fala que você precisa ser formado em determinada área, ter uma especialização, nada disso. Você apenas precisa ter atingido o ponto mínimo, a média na sua prova da certificação. Então, o edital da Ambima não registra nada relacionado a isso. Você precisa ter uma qualificação, ter uma experiência, não. Você vai, conhece o assunto, faz a prova e já tem a sua certificação.